E nesta terça-feira, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, falou sobre a fiscalização e transparência no combate à corrupção e às fraudes na saúde ligadas ao Covid-19. A gente criou um canal específico no Fala.br, que é o nosso canal do governo, para que o cidadão se comunique com o governo através de manifestações, sejam denúncias, elogios, solicitações de informação. Ali nós tivemos, só na área de coronavírus, 33.700 manifestações, sendo 3.343 denúncias de casos de fraude e corrupção. Nós criamos uma força-tarefa para trabalhar essas denúncias. Elas geraram 29 informes, que alcançaram 23 municípios, distribuídos em 17 estados e trazendo 64 empresas envolvidas em supostos casos de corrupção.